Música No blog do Luciano, aí na internet, você pode acessar o nosso blog. Tem muita gente apoiando a Ingrid, eu acho que ela está defendendo os filhos. Você acha que essas pessoas estão, eles entenderam a Ingrid ou elas estão erradas? Não, eu tenho uma quantidade enorme de pessoas na rua que falam, é isso mesmo, você está certa. Eu fico um pouco espantada e às vezes eu fico pensando se é um pouco assim pela personagem, se é um pouco porque é pela atriz que eles já conhecem de outras novelas. Eu fico um pouco, para falar a verdade, espantada com a quantidade de gente que vem me abordar na rua apoiando a Ingrid. Gente, então continue acompanhando o Final de Viver a Vida aí, segue a gente, arroba Final de Viver a Vida, a gente está contando tudo aqui dos bastidores. Obrigada, Natália. Obrigada. Águas passadas não movem mais.